Tentando derrotar o Goku de Dragon Ball com o personagem de LoL, vamo lá, vai A Evelyn, eu vou querer, eu vou querer a habilidade da Evelyn que é ficar invisível, beleza? Vamo lá, próximo Akali, eu vou querer a inteligência da Akali, ela é muito inteligente, então ela saberia como assassinar alguém, né? Enfim, vamo lá, próximo Tio Gath, eu vou querer a força do Tio Gath, porque ele é, bom, ele é um monstro, né? Então ele é muito forte Não sei se é o mais forte de todos, mas é o mais forte que possa aparecer ali Seria legal um Volibear, um Viego, pô, isso que eu ia falar agora Eu quero os poderes do Viego, que é controlar a mente, roubar a alma, essas coisas, sabe? Tipo, só isso, só isso, assim, muito forte Eu posso controlar o Goku, ó, que da hora Ahn, Draven, eu vou querer Hummm, eu vou querer avisar o do Draven E com esse rabo de cavalo aí que ele tem maneiras demais Draven, é o Draven Enfim, próximo Ahn, Darius Hummm, eu vou querer o combate do Darius Ele é um soldado, né? Então, pô, que isso O combate dele é muito bom, né? Ele é treinado Soraka, caramba, o que eu vou querer da Soraka? Eu vou querer a Soraka com dupla Porque ela pode me curar toda hora Olha só que loucura, gente Simplesmente Soraka, porra Nossa, Soraka, ela é muito forte Kai'Sa Eu vou querer a velocidade da Kai'Sa, ela é muito rápida Nossa, eu acho que aqui dá pra derrotar o Goku, hein? Porra Ahn, só falta Resistência e arma, vamos lá Pô, tem que ver alguém muito resistente Alguém muito Draven já foi, né? Como uma arma, né? Muito berez Enfim Samira Hum, eu vou querer as armas da Samira Não, a arma é a Samira E se vir uma arma da hora depois? Vou querer a resistência da Samira Não vou ser muito resistente, né? Que coisa Mas, se vir uma arma ancestral Uma arma muito da hora Como a arma do Aatrox Hum Samira já foi Graças a Deus E a arma do Twitch Que é envenenada E que, bom O Goku com a saídinha Acho que não vai fazer muito efeito Mas É isso E aí, ganhou ou perdi? Eu acho que essa Hum Eu acho que posso ter ganhado, hein? Talvez, assim Só talvez Mas, por causa da Soraka Por causa da Soraka e do Viego Provavelmente Fala aí O que vocês querem no próximo vídeo E tchau, tchau Tchau